E aí pessoal, beleza? Emi Molina aqui No dia 29 que eu tô gravando esse vídeo, 29 do 12 de 23 Falando aqui que o Firuza então tá no candidatos Então só mostrar aqui as imagens aqui do evento Ele ganhou com 7 em 7 Aqui os 3 primeiros, né? Gata Campski aqui na esquerda, Firuza na direita E o Pen Lin Min, que é o grande mestre no meio ali Aí nesse site tem aqui também os vídeos e tal Aqui o resultado da última rodada Que o Firuza ganhou do Karan Shirazi de 2.275 Aqui a partida dos dois Aqui também o próprio site aqui do torneio Colocando já o Firuza aqui, né? No torneio, é... Em sexto lugar Então esse ranking aqui, ó Lembrando O Carlsen não conta, o Karuana já tá classificado O Naka também, o Jing é campeão mundial E o Nepo já tá classificado Então a vaga por Heit Ficaria aqui com... Ou com sexto, ou com sétimo, ou com o oitavo No caso vai ficar com sexto, que é o Firuza Porque ele não estava classificado Inclusive abriu ali 7 pontos de vantagem Aqui só uma observação Mesmo que não conte aquele torneio polêmico lá Do fechado lá Aqueles mini-matches lá Que ele jogou o Race to Candidates Mesmo que não conte Ainda assim ele passaria o Heit do Wesley So Porque... Aquele torneio é questionável Esse aqui já não é, né? Esse aqui é um aberto É questionável sim Por que o cara 2.700 tá jogando? Mas... Em termos de regra Zero problemas, né? E aqui tem o visor da partida Vamos ver como é que foi a última rodada Que ele bateu um 2.200 É até estranho, né? Analisar a partida do Firuza Contra... O jogador de 2.200, né? Tipo coisa que a gente não imagina, né? Uma linha meio maluca Gambito Wing foi esse aí Firuza mandou um F5 É, já... Pegou a iniciativa aqui Vantagem material, né? Também Defendeu o que lhe pertence Já tinha a F5 ali, né? E agora ele vai fazer um ataque De mate No oponente ali É Aí acabou Já perdeu a Dama Foi passar outra torre Jogou fácil, né? Chutou a boca Peraí, deixa eu só entender Nossa! Se jogar Torre G2 Tem torre H2 Opa! Ó, só de cabeça Torre G2 Torre H2 Torre H2 Dama G1 mate Varreu, né? Aí... Abandonou, né? Então, é... Não tem muito o que falar Aqui a classificação final Um e-mail na frente Do segundo colocado Que foi o... Deixa eu ver se eu clicar Fica maior É, não muda muita coisa Se eu clicar Firuza em primeiro O grande mestre da Ucrânia em segundo Gata Kampski em terceiro E por aí vai Um e-mail na frente Do segundo colocado Torre H2 Tinha 61 pessoas Então, essa é a primeira notícia aí Tranquilo, então? Deixa eu até clicar aqui Pra ver se... Apesar de que é o que tá ali Na imagem, né? Então, realmente, aqui, ó Firuza em sexto lugar Aqui, de acordo com O 2.700 Live Rating, né? Então, o Firuzão aí Está no torneio de candidatos aí Wesley Sou Tá fora Então, beleza Aí, agora fica faltando Na última vaga Que é aquela do Grand Prix Que vai depender do Mundial Blitz, né? Mas eu acho que Dificilmente Vai alterar ali A coisa do Mundial Blitz Então, acho que a vaga Vai ficar com o Gukesh Ok? Então, beleza Esse é o primeiro ponto Agora Vamos para O segundo item Desse vídeo aqui O Campeonato Mundial Blitz Vamos começar Primeira parte, né? É um total de No feminino 17 rodadas E no absoluto Acho que são 19 Ou 21 Acho que são 21 Então, aqui Total de 59 mesas Praticamente 120 jogadoras É 118, né? E A gente tem A liderança Por enquanto Esmagadora Da Valentina Gunina 8,5 em 9 Até o momento, né? Não aconteceu ainda A décima rodada Vai ser no dia seguinte Da gravação desse vídeo Ela simplesmente Chutou a boca De todo mundo E empatou Só com a Conero Ramp Então Ela está Varrendo aí O feminino No Blitz, né? Tudo indica Que ela vai ser A campeã mundial Feminina De Blitz, né? Deixa eu ver Cadê as chinesas? As chinesas eram Favoritas, né? Pelo rating Mas eu não estou vendo Nenhuma aqui, né? A campeã de rato A campeã mundial A Bodinaruki Está com 7 pontos Ela perdeu Para a Gunina Uma Acho que a rodada 9, inclusive Cara As chinesas Nossa Estão lá embaixo Com 5,5 Inclusive Vai ter um duelo Aqui da Lei Contra a Azul Que brisa, hein? Cadê a Deise Core Do Peru Deixa eu ver Se eu acho Aqui Está na mesa 30 Com 4,5 É Então é isso Vamos dar uma olhada Agora No Absoluto Ah, antes Só clicar aqui Na Valentina Gunina, né? Olha como é Que está o torneio Dela Ué, por que Que não abre aqui? Deixa esse resultado Está meio lento Tá, enquanto abre Ele No Absoluto É A gente tem uma galera Com 8,5 Nepo Kalsen Erigaz E Artemiev Nihal Sarin Dubov E Vachila Grave Aqui Então está bem bolado Aqui o Absoluto Que no Absoluto Aconteceu 12 rodadas Né? De um total de 21 Rodadas 21 rodadas Vamos ver Como é que está O Giovanni Do Brasil Giovanni Vescovi Faustino Ouro Aqui Antes de mais nada Na mesa 93 Com 3,5 3,5 em quanto mesmo? Em 12, né? É isso? Ah não Em 11, né? Vai acontecer A 12ª rodada A próxima Giovanni está Na mesa 96 Com 3 E cadê o Romã? Aqui, ó O Romã está Na mesa 88 Com 4 Torneio Duríssimo Ó, só para ter ideia O Cevicheko Abandonou o torneio Parece Queria o Cevicheko Torneio Duríssimo Ah, e como é que está O Bukeschi Na mesa 19 E o Anishigiri Na mesa 8 Com 7,5 Que é aquela disputa, né? Que eu mencionei Da Da vaga do Grand Prix, né? Da FIT É Vamos ver como é que está sendo O torneio do... Ah, tem um detalhe, né? Deixa eu até conferir O... O... O Nepo Aquela partida A décima primeira rodada A partida do Nepo Com o Dubov Ela está com polêmica Porque Eles fizeram a bizarrice lá O balé dos cavalos E tal E empataram de maneira Arranjada e Bem esquisita, sabe? Aí pode ser que Esse resultado aqui De empate Fique zero, entendeu? Mas parece que Até o momento Que eu estou gravando o vídeo Ainda está tendo recurso Esse tipo de coisa Vamos ver como é que foi O torneio do Carlsen Invicto Até o momento E tem uma Duas Três Quatro Cinco Seis vitórias E quatro empates É um torneio Sempre muito firme E ainda está perdendo O reit, né? O cara está com oito e meio E onze Perdendo o reit, né? Então interessante Vamos voltar ali Ver que estava carregando, né? O torneio da Gunina Olha aqui No feminino Ganhou as sete primeiras partidas Empatou a oitava E ganhou a nona, né? Impressionante Varrendo o field E aí Vamos dar uma olhada aqui Como é que Pelo menos Vamos olhar Essa partida Que ela ganhou Da campeã mundial De rápidas Vamos ver Como que a Valentina Gunina Fez o serviço Caroquinha Aí sim Jogou a linha agressiva O gambito, né? Acabou virando Uma espécie de francesa Melhorada, né? Que o bispo está Para fora da cadeia Parecendo o Lula Está fora da cadeia É, aqui Acho que o preto igualou Rindo, né? Beleza Agora já pode combinar Com o dama B6 Ficou Tranquilaço Tranquilaço Para o preto F6 seria um lance Não vai jogar F6? Caramba Tinha um tático Aqui Um cavalo Por E5 Antes, né? Aqui Ameaçou Cavalo Por E5 Que se tomar Cheque O computador Até estava dando Aqui de novo Cavalo Por E5 Porque iria tomar Sei lá É, a posição está Meio equilibrada F6 é típico Aqui contra jogo Parece que pegou Uma minúscula Iniciativa Jogou para Frentex Ah, não tem o duplo Porque tem dama Por E3 Como que é? E fica atacando Tudo Foi o que aconteceu, né? Está caindo a torre Agora Ih, ficou Cravadex Aqui Uh, olha Quem chegou Ameaçou Alguma coisa? No Se tomar Pimba E Mate Com Tomate É, ganhou bem Olha O blitz dela aí Está afiadíssimo E terminou com um minuto No relógio Impressionante Vamos então acompanhar E parece que o blitz Vai Vai ficar com a Valentina Gunina Agora É Vamos dar uma olhada Na tal partida polêmica Ali no absoluto Essa partida aconteceu Na rodada Número Nove Entre Dubov E Nepo Bem, é o seguinte Os dois são amigos Os dois são russos E tal E no xadrez Você pode empatar A qualquer instante E tal Desde que seja Como um acordo, né? Tem as regras de empate Repetição Diagrama Repetido Repetição de lances E como um acordo E aí, claro Tem campeonatos Que impõem limites Ó, você Você só pode empatar Depois da jogada Vinte E tem campeonato Que não Se você quiser empatar Na jogada Número um Pode É que geralmente Ninguém faz isso Sabe? Ninguém joga E quatro E oferece empate Mas Está dentro da regra Até onde eu sei, né? Só que Às vezes o pessoal Eles não satisfeito Que pode empatar Por exemplo Um empate muito comum Quando os caras Querem empatar, né? E não tem O que faça Em termos de regulamento Para impedir Se dois caras Querem empatar Eles vão empatar Mas Então geralmente O pessoal usa Linhas teóricas, né? Aquele empate Da berlinesa, né? Por exemplo Esse aqui É um que o pessoal Usa bastante, né? Que aí É Segue assim, né? Aí esse Aí toma Aí joga Quatro Isso aqui é tudo Sempre É D6 ou D5 Tanto faz E aí fica aquela repetição Essa é uma repetição famosa Por exemplo, né? Tem outras tantas Então assim Isso aí Se os caras fizessem Não tem como ninguém Encher o saco Deles Entendeu? Só que Jogador de xadrez Eu acho Principalmente Esses super gênios Igual do Bob e o Nepo Eu acho que eles Não estão satisfeitos Com a normalidade Pra que eu vou empatar Com a berlinesa? Até Só lembrando Lembra daquele empate Que teve Num torneio online Entre o Carlsen E o Naka Que foi Na Bom Cloud, né? Eles empataram assim Lembra? Tá Também É bizarro Eu acho ridículo E tal Só que O do Bob e o Nepo Eles dobraram a aposta Pra que a gente vai empatar Na Bom Cloud Igual o Carlsen Igual o Carlsen Não precisa comentar E se você não prestou atenção Esse cavalo É o de B1 E esse cavalo É o de G1 E o mesmo Com os cavalos Das pretas Aí tá Assim Pros mais engraçadinhos E tal Podem pensar assim Ah Isso aí Os caras iam empatar mesmo É só uma trollagenzinha E tal O público gosta E tal Mas Vamos lá Primeiro Que Eles estão Num campeonato mundial De blitz O mundo do xadrez Inteiro Assistindo Câmera e tal Os caras são Favoritos No campeonato Tanto que Eles são Dos líderes Ali Até O presente momento E os caras Fazem isso Tipo com câmera E tal Pegando áudio Inclusive Até o Chessbase India Pegou o áudio Deles Falando em russo E meio que Combinando Que eles iam fazer Essa palhaçada E assim Você vai ver Por exemplo Em uma das transmissões Ali na Twitch E no Youtube Por exemplo Que tem o Peter Leco E o Aquele grande Mestre O Robert Hess Eles acham Isso aí Um tremendo Papelão E tipo Sabe Isso aqui Me lembra Sabe o que Quando o Edilson Naquele clássico Palmeiras e Corinthians Ele faz Embaixadinha Totalmente Desnecessário Entende E que gera Aquela confusão Então assim São atitudes Antidesportivas Como essas Que eu acho Que não precisa Ainda mais Um campeonato Mundial de Blitz É que eu acho Que talvez Na cabeça dos caras Eles pensam assim Ah é Blitz Vale nada Não Pera aí Eu sei que é Blitz Não é o Supra sumo Do xadrez Que esse seria O xadrez clássico O xadrez pensado Mas cidadão É o campeonato Mundial de Blitz Tipo O mundo do xadrez Para Por alguns dias Para observar Partida desses caras Jogando rápido Derrubando a seta E tal E os caras Vão me fazer isso Então na minha opinião É É cabível Punição Aí tem que checar A regra Inclusive Até o momento Da gravação Desse vídeo Parece que o árbitro Deu 0x0 Nessa partida O que ó Eu acho correto Mas eles entraram Com recurso Para garantir o empate E eu não sei O que vai dar Até o momento Até o momento Está lá validando O recurso Se vai Jogar em favor Dos jogadores Ou da decisão Da arbitragem Mas assim Independente do que Aconteça Se vai ficar Meio a meio Ou 0x0 Eu acho Um papelão Eu acho Antidesportivo Entendeu Isso aí Não é nem pelo fato De combinar o resultado É a forma que eles fizeram Aqui a partida Quer empatar Ok Ninguém vai conseguir impedir Os caras empatar Então empata ali Jogando a linha Da berlineza Aqui Vai Empata jogando isso Por exemplo Repete aqui Pronto Essa repetição Ela é matematicamente Perfeita Entendeu Agora Isso aqui Inclusive Quando você passa No chess.com É Todas Essas manobras São ridículas Tipo assim Que exemplo Está dando Para as novas Gerações Então sei lá Eu acho Ridícula Mas assim Também Para nós Também não é O fim do mundo Tipo assim Poxa Os caras são Tremendos Trapaceiros Tem gente falando Que os caras Tem que ser expulso Do evento Eu acho Que a punição De 0x0 Está Está cabível E está De bom tamanho Expulsar o cara Do evento Os mais exagerados Lá do Twitter Falar Esse cara Tem que ser punido Ficar Sei lá Suspesso Aí eu acho Também que é demais Entendeu Eu acho Que cabe O 0x0 E vida Que segue E perderam Meio ponto Deixaram De fazer Meio ponto No empate É bom Também Se viria De exemplo Para outros caras Sentarem Fazer palhaçadas Parecidas Os caras vão Pensar Opa Peraí Tem um exemplo Lá do Do Bob E do Nebo E só um detalhe Em 1985 Uma partida Do Miles Contra Em 1985 Inclusive É o ano Que eu nasci Miles Contra Eu esqueci O nome Do outro Cara Mas Isso aí O pessoal Até levantou No Twitter Miles Antony Miles Contra um amigo Dele lá Não lembro Quem que é O cara Os caras Jogaram A seguinte Pérola Que foi Também Foi uma partida Combinada De trollagem Olha isso aqui E aí Empatou Aqui E eu não sei O que aconteceu Nessa partida Se puniram E tal Parece que Eu não sei Pelo que eu entendi No Twitter Lá Karpov reclamou Sei lá Eu não sei bem Se foi verdade É Anthony Miles E Rib Sei lá Eu não lembro Quem que é Eu até chequei Tem a partida Na Mega Database Se você pesquisar Essa posição Você vai achar A partida Que eu estou mencionando Eu só estou lembrando Que tinha o Miles Jogador fortíssimo Inclusive Eu não lembro Quem que foi o outro Lá O comparsa Da Da cretinagem Mas enfim É Eu não entendo Essas coisas Quer empatar Por que que não joga Um negócio normal Sei lá Por exemplo Joga isso aqui Pronto O jeito mais fácil De empatar No xadrez Pronto Eslava Das trocas E oferece Empate Fazendo igual Aquele cara Famoso lá Do meme Que ele faz assim Tipo As coisas simples Por que que não empata Assim Enfim Tá Essa polêmica Talvez é uma das polêmicas Mais bestas Que existem Então nem vou render muito É isso aí A primeira parte Do vídeo aqui Sobre as partidas Do Blitz Um chess drama Dos mais idiotas Já deixou O chess drama Do Firuza No chinelo Que idiotice É isso aí Falou pessoal Não esqueça de se inscrever No canal Acionar o sininho Comentar e compartilhar É nóis E não faça Essas palhaçadas Assim